Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos aqui com mais um episódio de The Walking Dead The Game. No episódio anterior, nós havíamos conseguido abrir lá o cofre com os remédios e descobrimos que a Molly era do Crawford. Então vamos lá agora voltar lá pra outra sala, ver o que aconteceu. Ai, ah Jesus, é a Molly. Falando na demônio. O que foi? Perdeu a bateria? Ah, sacana. Muito obrigada. Muito obrigado. O que é isso? Nada. Você pode desistir com a Akmali. Eu sei que você é de Crawford. O que? Quem disse isso? Eu vi você em uma capa de segurança. Por que você me mentiu? Eu disse que havia histórias sobre Crawford. Eu nunca disse que era como eu sabia sobre isso. Eu nunca mentiu para você. E mesmo se eu fiz, então, o que? Eu não te ganho nada. Você salvou minha vida duas vezes, mas você não pode me dizer a verdade? Nós realmente vamos fazer isso agora? Eu acho que isso é para você. Eu estava vivendo aqui com minha irmã. Ela era 14 anos. Quando os mortos começaram a caminhar e Crawford se abençou, parecia que era um bom negócio na primeira vez. Nós estávamos segredos. Nós tínhamos tudo que precisamos para sobreviver. Então as regras começaram a se desistir. Ninguém que não pudesse justificar seu lugar, ganha seu guarda. Ninguém que precisava especial. Minha irmã era diabética. E, por causa das regras de Crawford, isso fez ela a liabilidade. Eu mantivei um segredo. Tivei ela segredo por tanto tempo que pudesse. Mas, no final, eu não podia proteger ela. É quando eu saí. Crawford... Eles sempre falaram sobre como seu sistema funcionava. Como tudo era melhor do que se tornasse um deles. Mas eu vi o que eles já se tornassem. Coitada, velho. Coitada, velho. Coitada, velho. O que é um sino? Olha, a porta está sem negócio. Vocês viram? Vocês viram que a porta está sem negócio? Puta grila, velho. Puta grila. O que aconteceu? Cadê os zumbis ali? Ah, que susto de inferno. Porra, que demora pra abrir essa porta. Ah, jura. Foi tu, criatura. Puta, que pariu. Ô, Molly, volta aqui. Zumbição lento, volta aqui. Ah, cara. Eu odeio essas coisas aí que eu tenho que ficar atirando. E erro. Ai, toma. Ah, ufa. Vem, Ben. Putz. Zombies. Zombies. Tudo culpa do Ben de novo, mas essa criança não faz nada certo. Pelo amor de Deus. Ah, lá vai ele falar o negócio. Ai, putz. Que cagada. Que cagada, velho. Olha lá, o cara conseguiu abrir a porta. Eu, quem fez o negócio com os bandidos no motor endo, cortando-lhes suprimentos. Eu pensei que talvez eu pudessem guardá-los. Quando descobriu-se, foi quando eles atacaram. E foi quando o Duc... Kimmy, enough! Calma-se, cara! Você pequena c******! Você é morto! Você ouve? Morte! Minha esposa e criança! Você tem que matar um barco! Kimmy! Putz, c**** tudo agora! Debochada! O barco não é teu, desgraçado! Deve ser esse tipo de c**** aqui! Putz, isso é hora de fazer votação, velho! Deu! Tu não vai mais no barco agora! Quer vir só lá? Pronto! Já é! E tinha alguma coisa nessa armory? Afinal... Não tem nada A janela ali Putz Nossa, que tenso velho Putz, lá vou eu Putz, lá vou eu Putz, aqui A sempre, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, velho? Ah, morri, morri, virei comida de zumbi Vamos de novo Solta a perna Mata o zumbi Agora eu vou esperar o zumbi Mata o zumbi Mata o zumbi Solta a perna Vai, desgraça Anda Quem foi? Aí Tá ali nesse cretino Toma, vagabundo Pô, mas quanto zumbi Pelo amor de Deus Vai, vai, corre, corre Show de bola O que aconteceu com o zumbi? O que é que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar Puts Nossa, brotou o zumbi agora Nossa, o que é que é isso, velho? Ah Já era Dois a menos Ah Ah, consegui, consegui O Uri vai se juntar, quer ver? Vou puxar, velho Já era pra ter puxado Não cabe a mim decidir quem vai viver O que vai morrer Achei que ia ter obstáculos no caminho Cortar Agora deu cagada com a Clementine Nossa Quem é um zumbi? A Clementine atirou Ah, graças E a Omid morreu Se eu não tivesse dado a arma pra ela Talvez tivesse acontecido alguma coisa ruim Oh, talvez tivesse acontecido alguma coisa ruim Oh, talvez tivesse acontecido alguma coisa ruim Krista Everything okay? Oh, Meid Oh, Meid Tá virando um zumbi Krista, não! Stay back! I never should have left you I'm so sorry Krista, get away from him Não, está bem... Nossa, o cara brotou ali do lado Gente, o que aconteceu lá? Deixe alguém te dizer, eu tenho trabalho para fazer Ok, com um pouco de sorte, você deve começar a se sentir melhor em breve Eu vou ficar aqui por algumas horas mais para ver com ele Deixe me saber se você precisa alguma coisa Obrigado, Dr. Sim, muito obrigada Talvez agora seja bom para você e eu ter uma conversa em privado Foi, o que é? Faz parte da vida Os humanos se adaptam fácil às situações Não vou dar, Cressa Não vou dar, Cressa Não vou dar, Cressa Eu vou largar a criança com um bando de velho e doente Aí todo mundo morre e deixam ela sozinha Eu vou largar a criança com um bando de velho e doente Ah, não precisa agir tão agressivamente assim também É só dizer não e pronto Que agressividade Tchau Bye bye Baby E aí? Não vai, não vai embora, a gente precisa se unir Awww, não vai embora Eu sei Não vai, vai viver triste sozinha Eu não sei, nós vamos descobrir, sempre fazemos Clem, amém, o que está acontecendo? Ben vai estar bem, ele não parece o mesmo, desde que ele voltou Ele está passando muito, Clem, ele ficou um pouco sobreviver, é tudo Eu tenho certeza que ele vai ficar bem Antes de sairmos amanhã, vamos ter tempo para procurar meus pais? Eu quero procurar os pais da criança, não me deixam E o cara do rádio, não apareceu mais? Acabou? É isso? Acabou, será? Não? Ah, achei que tinha acabado o episódio A criança saiu, foi buscar os pais A criança saiu, sei que ela saiu Pegou o rádio e se foi Agora ela foi No outro dia não, mas agora foi Ó, o rádio sumiu CLEMENTINE CLEMENTINE Puts Ah, não, velho Pegaram a criança Pegaram, pegaram, não Pegaram a Clementine O que aconteceu? O rádio Boa galera Tem que ficar por aqui que esse episódio já está muito longo Se gostaram deixa aquele like Aquele favorito Maroto Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau